Vamos tentar calcular 7 e 6 nonos menos 3 e 2 quintos. Gosto sempre de separar a parte inteira da parte fracionária. Isto é o mesmo do que 7 mais 6 nonos menos 3 menos 2 quintos. A razão de dizer menos 3 menos 2 quintos é ter em conta que é o mesmo do que menos 3 mais 2 quintos. É distribuir o sinal de menos, subtraindo 3 e depois subtraindo os 2 quintos. Agora podemos concentrar-nos nos números inteiros. 7 menos 3. Bem, 7 menos 3 vai dar 4. De seguida, teremos 6 nonos menos 2 quintos. Vamos pensar um pouco sobre isto. 6 nonos menos 2 quintos. Para resolvermos isto, vamos ter de encontrar um denominador comum. Assim sendo, isto vai ser o mesmo que... Acho que o mínimo múltiplo comum de 9 e 5 vai ser 45. Temos de os multiplicar. Eles não têm fatores em comum. Portanto, vai ser algo sobre 45. Para irmos de 9 para 45, multiplicamos por 5. Teremos, portanto, de multiplicar também o numerador por 5. Assim, 6 vezes 5 é 30. E vou subtrair. Para irmos de 5 para 45, temos de multiplicar por 9. Então, também temos de multiplicar o numerador por 9. Se não queremos alterar o valor da fração. 2 vezes 9 é 18. E 30 sobre 45. Menos 18 sobre 45 vai ser algo sobre 45. 30 menos 18 é 12. Se subtrair estas duas frações aqui, fica com 12 sobre 45. Se queremos escrevê-lo como numeral misto, fica 4 e 12 sobre 45. Mas ainda não terminamos. Podemos simplificar isto ainda mais. 12 e 45 têm fatores comuns. Na verdade, são ambos divisíveis por 3. São ambos divisíveis por 3. Acho que vamos poder continuar a dividir depois disso. Portanto, vejamos. Se dividirmos o numerador por 3 e o denominador por 3, acabamos por ficar com 4 e 12 a dividir por 3, que é 4. E 45 a dividir por 3, que é 15. 4 e 4 quinziaves. Terminamos. Não podemos simplificar mais esta fração. 4 e 4 quinziaves. 4 e 4 quinziaves.